Feliz Ano Novo! Feliz 2017, galera! Meu nome é Leonardo Teixeira e é um prazer imenso começar mais um vídeo para o canal Minha Existência. Primeiro vídeo do ano! Eu tô muito feliz, esse é o primeiro vídeo do ano que eu vou falar com vocês pra aproveitar essa empolgação, pra aproveitar pra começar o ano com o pé direito, desce a barra de enrolagem e se inscreve no canal. Não se esquece de dar aquele like também, curta o meu canal aí e já era, beleza? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com meus amigos, beleza, galera? Esse vídeo é pra falar um pouco sobre as perspectivas que nós temos para esse ano que virá. Eu espero profundamente que esse ano seja muito bom, não só pra mim, mas pra vocês também, pra todas aquelas pessoas que estão me assistindo, que vocês consigam tudo aquilo que vocês planejaram, aquela famosa lista que vocês fizeram no final de 2016, aquela lista que eu vou fazer no próximo ano. Tenho certeza que a grande maioria de pessoas que estão me assistindo, que estão vendo esse vídeo agora, fizeram essa lista, se não colocaram no papel, pelo menos pensaram, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu quero tudo. Então, gente, eu desejo que tudo isso se realize e que você consiga tudo o que você deseja, beleza, galera? Não sai desse vídeo que até o final do vídeo eu vou contar o segredo de como ficar rico, beleza, galera? Então fica aí até o final do vídeo que eu vou falar. O que esperar do canal Minha Existência pro ano 2017? Você que me assiste lá no começo, dos primeiros vídeos que eu gostei, eu ainda estou no começo, não faz muito tempo que eu comecei a gravar vídeos, né? Mas o que esperar desse ano pro canal Minha Existência? Você que tá me assistindo e quer saber, se não quiser saber não tem problema também, escuta, que é sempre bom ouvir. Cara, eu me comprometo que esse ano eu vou gravar muito, mais muitos vídeos pra vocês, e não muitos vídeos no aspecto de produtividade, de quantidade, mas sim de qualidade. Pode ter certeza que a cada vez eu vou estar estudando mais, aprendendo a editar melhor, aprendendo a gravar melhor, e eu também vou tentar desencarnar um pouco de pensar, meu Deus, eu preciso gravar vídeo, se muito rápido eu preciso ser uma máquina, eu preciso ser uma máquina de fazer vídeo, e o que eu faço, se eu grava vídeo todo dia, eu preciso assim. Não, gente, não é isso. Eu não comprometo a gravar vídeos bons, com qualidade, com muita criatividade, com muita diversão, pra você que gosta de assistir, gosta de dar risada, e não só pra dar risada, você que gosta de aprender, você que gosta de aprender assuntos novos, vocês já viram que aqui eu... Deixa eu amar o meu cabelo, deixa eu amar o meu cabelo, vocês já viram, e aí pronto. Vocês já viram que aqui eu falei sobre SUS, sobre entrevista de empregos, eu já falei sobre psicologia, sobre filosofia, sobre educação, sobre futebol, aí eu lancei o desafio da travessão, próximo vídeo ou não, será o desafio da travessão, se você ainda não assistiu o último desafio da travessão que eu fiz, vai estar no primeiro link da descrição desse vídeo, tá lá, o melhor desafio da travessão, clica lá e vê que ficou muito legal, imagem de drone, pá, ficou show de bola, beleza galera? Então eu me comprometo a cada vez me esforçar mais para trazer mais conhecimento, mais ideia, mais coisa para você que gosta de estimar o cabelo. E agora vamos falar o segredo para ficar rico, você que esperou, até o final desse vídeo, vai que vai a receita para ficar rico. Então a receita, grande receita para ficar rico, a pé em papel, a pegue em caneta, aí é trabalho, trabalhe muito, se planeje, estude, se capacite, seja bom no que você faz, porque isso vai te ajudar muito a ficar rico, a ganhar dinheiro, e faça o mais importante de tudo, e o mais importante de tudo, faça o que você gosta. Tenha prazão, se capacite e goste muito do que você faz, para que você faça tudo isso bem feito, para que você consiga coisas boas, consiga fazer sucesso no que você faz. sabe aquelas uvas que você comeu no ano novo, sabe aquelas ondinhas que você pulou, sabe aquelas sete ondas que você pulou no ano novo, é muito bom, mas não vai adiantar nada, se você não acordar cedo, e não ir trabalhar, e não se planejar, e não ter vontade de fazer as coisas. Então, beleza galera, esse foi o meu vídeo de hoje, antes de sair, não se esquece de se inscrever no canal, e dar um like nesse vídeo, que é proibido sair do vídeo sem se inscrever. Beleza galera, feliz ano que me segue para você e para a tua família, fica comigo aí que tem vídeo toda semana, Um beijo e tchau!